Olá, tudo bem? Professor Roberto Garcia de Matemática e hoje nós vamos dar início à resolução de questões de matemática de concursos, ok? Trouxe uma questão aqui para a gente analisar e ver os assuntos que estão caindo constantemente nessas questões. Vamos ler. Joãozinho observou que o número de meninas de sua turma dividido pelo número de meninos é 0,88. Qual é o menor número possível de alunos, meninos e meninas, dessa turma? E aqui a gente tem as alternativas. Bom, vamos selecionar aqui algumas questões chaves, algumas palavras chaves e informações da questão para que a gente possa solucioná-la, ok? A primeira delas, apareceu uma palavra dividido, ou seja, nós vamos aqui envolver a questão ou a operação de divisão. Tem aqui, ó, um número decimal, outro conceito matemático que cai muito em prova, ok? E aqui, ó, qual é o número possível de alunos? Aqui está a chave para você resolver a sua questão, ok? Então, vamos solucioná-la. Aqui está dizendo que houve uma divisão do número de meninas dividido pelo número de meninos. Então, se eu trocar a ordem aqui, com certeza não vai dar aquele valor. Então, vamos atentar para isso. Então, houve uma divisão de meninas por meninos. Isso aqui eu posso chamar de uma letra qualquer, um valor qualquer. Eu vou chamar de K, ok? Pelo enunciado da questão, K é igual a 0,88. 0,88 é um número decimal. Eu posso transformar esse número decimal em uma fração decimal. Como que eu faço isso? Para o numerador, eu escrevo o número que está aparecendo aqui após a vírgula, ou o número sem a vírgula, e no caso é o 88. E para o denominador, eu coloco o 1 e a quantidade de zeros de casas decimais que esse número decimal tem. Que nesse caso aqui são quantas? Duas. Então, esta é a fração decimal, 88 centésimos, que representa esse número decimal. Aí, aqui, vem uma informação importante. Aqui está perguntando, qual é o menor número de alunos, o menor número possível de alunos da turma. Observe, esse daqui é o total de meninas, esse é o total de meninos. Eu já poderia dizer que essa turma tem 188 alunos. E, óbvio, não vou encontrar resposta nenhuma. Por quê? Porque ele quer o menor número, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um recurso da matemática chamado simplificação. Simplificando ambos os termos por 2, ok? Eu vou ter aqui 44, 50. 44 e 50 avos representa o número 0,88. Mas, olha só, se eu somar 50 com 44, vai dar 94. Está aqui nas alternativas? Não. Então, eu vou simplificar novamente por 2 o numerador e simplificar novamente o denominador pelo mesmo número que é o 2. E encontro 22 por 25. Analisa agora. 22 por 25 é igual a 44 por 50, que é igual a 88 sobre 100. Esse é um outro conceito da matemática chamado frações equivalentes. E dividir por 2. E dividir por 2, como eu dividi aqui, chama-se simplificação. Professor, eu poderia dividir direto 88 sobre 100 e encontrar 22 sobre 25? Poderia. Eu só coloquei isso daqui para te mostrar que a pergunta que está fazendo, que está fazendo a você, qual é? É o menor número da turma. Aqui eu teria 94 alunos, 188. Esta fração aqui, eu não consigo dividir ambos os termos pelo mesmo número. Ou seja, ela está agora na forma irredutível. Então, K igual a 22 sobre 25. Se eu somar 25 com 22, ou seja, eu tenho 22 meninas com os 25 meninos, isso me dá um total de 47 alunos. E esse 47 alunos é o menor número possível de alunos. Ou seja, o gabarito da questão, letra D. Ok? Se você gostou dessa videoaula, acesse lá o nosso canal, que vai ter mais videoaulas de questões resolvidas das provas de matemática dos nossos concursos. Ok? Ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.